A famosa cantora canadense Celine Dion, aos 50 anos, surpreende o público ao se tornar sócia de uma marca de roupas que defende a neutralidade de gênero para bebês e crianças, a Celine Nunu. A marca já existia, era Nunu Nunu, com a presença da Megistar, a conexão do nome. A artista chegou a gravar o comercial em que invade uma maternidade. Os bebês no berçário são separados pelo sexo e as cores rosa e azul. Depois de um banho de purpurina preta, os pequenos passam a estampar caveiras, estrelas, cruzes e a palavra de guerra, nova ordem, que para as fundadoras da marca significa apenas um conceito dentro do mundo, em que o futuro está nas mãos deles. E que nada tem a ver com a teoria conspiratória de um governo mundial totalitário. Em entrevista à CNN, Celine, que é mãe de três filhos, diz que seu engajamento nesta causa se dá pela vontade de evitar que as crianças cresçam com a possibilidade de terem problemas psicológicos, porque a sociedade dita regras de comportamento distintas para meninos e meninas. Deixe as pessoas serem que elas são o mais cedo possível. Assim, defende ela. Traduzimos um trecho do comercial para você. Nossos filhos, eles realmente não são nossos filhos. Como todos nós, são apenas elos em uma corrente sem fim. Isso é a vida. Para nós, eles são tudo. Mas, na verdade, eles são apenas uma fração do universo. Nós sentimos saudades do passado. Eles sonham com o amanhã. Nós podemos confiar a eles o futuro, mas o curso sempre será uma escolha deles. Na peça publicitária de Tonacidade Cômica, a cantora do single My Heart Will Go On chega a ser presa. Não pela distribuição de looks gratuitos, mas pela invasão do hospital. Eu sou Celine Dion. Sim, garota, não sou Beyoncé. Temos uma olhadinha no site da Nunu Nunu. A inspiração parece ter vindo das ruas de uma galera mais despojada, como do skate, sprudência ou coisa parecida. Mas aí vai da visão de cada um, né? Porque nem dá o certo para definir um conceito visual que seja inovador e que defenda a neutralidade. Será que a Celine Nunu vai emplacar ou veio apenas para causar um burburinho? Vale ressaltar que a Celine Dion acredita que a moda tem o poder de moldar a mente das pessoas. E isso é bem verdade. Daí a sua opinião, deixe seu comentário, não esquece do like, acionar o sino e segue nós. A CIDADE NO BRASIL